Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita E vim trazer mais uma receitinha para o canal Como sempre, sempre faça e deliciosa E hoje a gente vai fazer um delicioso bolo de leite Gente, esse bolo é uma delícia e muito simples de fazer E vamos lá para os ingredientes Tudo meus amores, vamos precisar Lembrando que a xícara que eu estou usando é de 240 ml Vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo A farinha sem fermento, que esse bolo não leva fermento Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas E uma xícara de açúcar Quatro ovos inteiros Três colheres de margarina bem cheia 200 ml de leite de coco E 500 ml de leite integral O que a gente vai fazer agora? Bater tudo no liquidificador e levar a nossa receita para assar Pronto meus amores, agora a gente vai colocar todos os ingredientes no liquidificador E bater por 2 minutos Os ovos O açúcar A margarina Como minha margarina já tem sal Aí eu não coloco aquela pitadinha de sal, tá gente? Se a de você for sem sal, coloque uma pitadinha de sal O leite condensado O leite de coco A farinha de trigo E o leite, gente E agora a gente vai bater tudinho por 2 minutinhos Pronto meus amores Eu vou assar nesse refratário Que é de 28 por 5 de altura Você pode colocar na forma que vocês quiserem, viu? E vamos lá colocar Não tem problema se ela ficar assim cheinha Porque esse bolo ele não cresce, tá gente? Que ele não leva fermento E a gente agora vai levar para o forno No 180 grau Dá mais de hora, viu gente? 1 hora e 10, 1 hora e 20 Vai depender do seu forno Depois eu conto para você quanto tempo esse aqui passou Com certeza esse vai assar mais rápido Porque está numa forma quadrada Tá bom? Aí não é muito alto Daqui a pouco eu volto com o resultado para vocês Pronto meus amores Nosso bolo já está pronto Passou 1 hora e 10 Assando no 180 grau Gente, é como qualquer um bolo Muito fácil saber que está assado, viu? Você coloca o galfo E sai limpinho, ó Mesmo ficando assim um pouquinho Porque ele é cremoso Não é porque está cru não, viu? E agora eu vou partir aqui Tá vendo a belezura? Agora eu vou partir aqui para vocês verem, viu? Primeiro pedaço Vocês sabem que é difícil de sair Mas está aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês De pertinho Como fica Essa massa maravilhosa Pronto meus amores Vamos provar essa delícia de bolo Uma delícia meus amores Muito cremoso E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? E você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva Deixe bastante curtida Compartilhe esse vídeo E que Deus abençoe você e sua família E fique com Deus Tchau 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 Obrigado.